Ney Lopes, chegando, circulando por aí, está no clima do verão, estamos no inverno, a estação é inverno, ele vai estar com 29 graus. Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, João Paulo, realmente uma quinta-feira com carinha já de primavera, né? Temperatura está anunciando aí uma tarde de 30 graus e realmente bem quente, mas também nem tudo é bom, né? Final de semana, a meteorologia está apontando também, um sábado chuvoso e com a troca de temperatura, mas não vamos chegar naquele frio que estava aí castigando aí toda a nossa região. Vamos ficar em torno ali de 21 graus, 22 graus no final de semana, mas nublado e talvez até com alguma chuva, alguma garoa. Eu estou, sabe que eu estou, acho que eu estou virando meteorologia. Tu está afim de derrubar o Ronaldo Coutinho, o Márcio Sônego, né? Mas essa aí foi uma quinta-feira, tivemos uma quarta-feira com duas lamentáveis, né? Aquele acidente ali na Avenida Centenário ali, naquele policial. Eu fui atrás dessas informações, é um assunto extremamente delicado, né? Envolve um policial que está com problemas de depressão, uma situação bem delicada. E realmente chamou muita atenção esse acidente, né? Deixou, inclusive, uma pessoa ferida. E falando já em trânsito, João Paulo, eu gostaria de mostrar, como eu tinha colocado ontem, como é que está o trânsito agora com o problema daquela manutenção, daquele túnel do formigão, ali na BR-101 em Tubarão, que eu te passei ontem ali. Dá uma olhadinha aí, ô Frei. Olha como é que está ali, completamente parado isso aí, é todos os dias e não existe horário. Entre na primeira treva de Tubarão até o final do túnel ali, são em torno de 15, 20, até 30 minutos de espera. Então, está atrasando, assim, a viagem de muita gente. As pessoas estão saindo na fuga ali, estão querendo entrar por dentro de Tubarão, que também está tumultuado ali, aquela área ali que passa por baixo do viaduto de Tubarão. Então, o pessoal que está vindo de Florianópolis, com direção ao sul do estado, tem que ter muita paciência, porque realmente ali essas obras vão durar em torno de 90 dias. Então, vai tumultuar realmente o trânsito da BR-101, naquele trecho ali de Tubarão, ali no túnel do formigão. Para matar a saudade das filas, não. E lamentável também, soube agora também do falecimento agora pela manhã, vai ser ser deputado, como foi ontem à noite ser deputado agora, do Barreto. Você lembra do Barreto? O Barreto, o grande Barreto. O grande Barreto foi o empresário de jogadores de futebol aqui de Griciúma, né? O Barreto faleceu, já vinha com problemas. 61 anos. E também, naquele músico, o Adrualdo Borges, o gaúcho, também foi sepultado ontem à tarde, ambos com 60 anos de idade. Isso preocupa, né? Os 60ões, né? Tem que se cuidar, né? O prefeito Murial do gerou até o sorriso. Tem que se cuidar, ele é bem mais jovem do que nós. Mas é assim. Ô, querido, por hoje é só. A gente volta amanhã. Amanhã eu volto, não venho no estúdio, mas o Circulando por aí vai estar aí, circulando pela cidade e trazendo algumas coisas aqui para vocês, como aconteceu ontem. Vamos mostrar o destile no Metropolitan Hall, o requintado Metropolitan, que reuniu ontem a fina flor da cidade. A gente vai mostrar no programa de amanhã. Por hoje é só. Voltamos amanhã. Sabe que o prefeito Murial do Gastadão vai falar conosco em seguida sobre tratativas aí para o acesso sul ao Balneário Rincão. Medida que vem, mais do que na hora, discutir esse assunto. A gente sabe que os recursos públicos hoje, está difícil fazer uma estradinha, fazer uma quadra de asfalto, imagina um trecho como aquele. Mas a gente vai ficar sabendo. Já pergunta para o Murial também, aproveita, pergunta para ele quando é que ele vai capinar a Via Rápida ali. Ah, essa pergunta é feita direto. A parte dele. Eu acho que ele vai me dizer assim, o prefeito é bem educado, senão ele vai dizer assim, pergunta para o Moisés. Esse é o trecho do Moisés. Ou para o Hélio Costa. Ou para o Hélio Costa. Um abraço, a gente volta amanhã.